Não tiveram a mesma sorte, criminosas que inclusive já viam sendo denunciadas, pois atacam principalmente lojas em shoppings. A polícia rodoviária deteve quatro mulheres durante o patrulhamento de rotina na rodovia Rona Rocha. As suspeitas estavam em um Ford Fiesta com placas de franca. E durante a revista, olha só a quantidade de produtos que foram encontrados. Alimentos, utensílios domésticos, brinquedos, produtos de higiene pessoal, roupas etiquetadas de lojas que tem aí o seu estabelecimento em shoppings, loja Marisa, somando aproximadamente a quantidade de seis mil reais em produtos. Além de cestas também das lojas americanas, os criminosos que estavam nesse veículo, elas, depois daquela famosa conversa ao pé do ouvido, confirmaram que os produtos haviam sido furtados em um shopping de São José do Rio Preto. Elas inclusive usavam carrinho de bebê durante os furtos. Essa ocorrência foi apresentada na CPJ de São Joaquim da Barra, o veículo foi apreendido, junto com as mercadorias. Só que é a legislação brasileira. Por se tratar de furtos, o salso kinder, elas foram ouvidas, indiciadas e liberadas. Triste isso, né, Sérgio Alcino? Pois é.